Amigos e amigas da Nova TV Calaucator, tem sido um drama a saúde do nosso município. São exames que não conseguem ser feitos, são especialistas que efetivamente faltam dentro da saúde pública do nosso município, cirurgias que não são feitas e a famosa, a famigerada que não termina nunca, esse mal não acaba, é a questão da fila da madrugada, que é para você pegar uma ficha e ser atendido por um médico, até para você ter o direito ao exame que queira fazer. E ao que parece, a situação continua caótica, vergonhosa e o nosso Raul Matsuyama vai falar a respeito dessa situação, ele realizou imagens impressionantes que servem de caráter pedagógico, principalmente para o atual prefeito eleito que mude essa realidade. Realmente, Marconi, em primeiro momento temos imagens do posto de saúde do Suspiro, no centro da cidade, onde existe uma imensa fila com dezenas e dezenas de pessoas, homens, mulheres e também crianças. Essa fila começou na madrugada de hoje, por volta de 2 horas da manhã e continua até o momento. Algumas pessoas ligaram para a nova TV e por isso fazem essas imagens. São reclamações que continuam a se repetirem, envolvendo a questão da prestação de serviço na área de saúde do nosso município. O caso de hoje aqui no posto Marconi envolve a marcação de fichas, a marcação de exames. Aparentemente, a primeira informação que tive de algumas pessoas é que o sistema não estava funcionando, de marcação, ou seja, o computador que faz as marcações estava com problema. Vamos ouvir algumas pessoas que aqui estão, entre homens e mulheres, e depois eu irei conversar com a administração do posto de saúde. Olha, meu nome é Mariluza, eu moro em Prado. Eu vim aqui para marcar um remotologista porque, olha só, eu estou com um grau de remotismo altíssimo, que o normal seria 10, está 44. Tem vezes que eu não ando, eu fico sem andar. Então eu preciso do remunerador do meu topologista porque o Dr. Cristiano Badini falou que eu tenho que tratar com urgência, senão eu vou parar de andar. E sem contar que eu tenho febre, eu tenho muitos problemas. Eu não consegui marcar, eu cheguei. Eu cheguei aqui de madrugada, já tinha bastante pessoas aqui nessa fila, e eles deram a explicação que o sistema está fora do ar. Pois é, eu falei para eu fazer manual, para anotar o nome, porque eu preciso de um remotologista. A menina falou que tem que ter um sistema, mas o técnico que falou que chamou desde sete horas que a menina chegou, já é mais de nove e meia já, e não tem técnico que, olha, já vai dar 10 horas, 10 para as 10. Pois é, eu tenho meus compromissos em casa. O meu marido está de cama, tem que voltar para casa para fazer almoço, porque ele ficou de cama. Não sei que hora que eu vou sair daqui. E semana passada também estava isso aí, fora do ar. Entendeu? Aí eu não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer. Eu preciso do médico, né? Se o sistema está para o toque, eu faço. O computador, eles falaram que o computador está com defeito e não está remarcando a consulta com ninguém. Quárias vezes está acontecendo isso. Acho que eles tinham que melhorar mais o sistema, porque hoje em dia a tecnologia, rapaz, não pode ter mais esse erro de computador. Apesar que esse computador daqui é todo arcaio, entendeu? Eles têm que botar outro sistema melhor, para não ter esse problema da fila. O pessoal está desde meia-noite de ontem, para chegar agora. E ninguém toma providência. Ninguém toma nada, está ali, não vai falar com o senhor. Eu estou anotando um papel, tudo aqui não pode. Os caras que já chegou aqui. 13 quilos, 13 quilos. Olha o nosso vídeo de cordoeira. Aqui está sempre acontecendo. Não é só hoje, não. Isso aí, o meu senhor disse que... Olha aqui, desde quinta-feira. Infelizmente, é porque nós não temos governante de Friburgo. Se nós tivéssemos, talvez, depois dos 20 anos para cá, estou aqui marcando para minha esposa, ortopedista, nem isso tem. No meu caso aqui, eu tenho mais de cinco receitas do meu cardiologista. Eu morava em São Pedro da Aldeia. Então, tem um mês que eu estou morando aqui. Com essa receita aqui, eu não preciso marcar o cardiologista. Eu tenho que passar pela clínica médica, para ele me dar o encaminhamento. Pô, e a receita que está aqui com o nome do médico? Quando que eu me trato com esse médico? Eu não quero ir a São Pedro, porque agora eu moro aqui. Eles não conseguem marcar. Ah, tem que passar pela clínica médica. Outro absurdo, rapaz. Eu achei que eu vim com a carteira do SUS aqui. Olha, rapaz, eu fiquei revoltado. Olha aqui. Deixa eu mostrar as minhas duas carteiras do SUS. Sim. Eu não pude ser atendido, porque a minha carteira do SUS não era daqui. Aí mandaram, mandaram eu fazer nova carteira. Eu vim aqui e fiz essa carteira aqui nova. A minha carteira velha, aqui, aconteceu aqui o outro. As pessoas estão aqui, porque eles não têm nenhum respeito ao idoso. Tem pessoas aqui que chegaram aqui, 5 horas da manhã, estão na fila. Três e pouco. Aí, três e pouco, esse senhor. Estamos aqui, não vem ninguém. Eu fui lá agora, briguei com ela, falei, você tem que ir lá na fila, dá uma aplicação, o que está acontecendo. Aí ela vem, só quem quiser ir embora, vai. Eu falei, você foi embora. Você vai marcar para mim amanhã, eu voltando, antes de ver a vaga no sistema, aí uma hora fala que o sistema está fora do ar, outra hora fala que não foi pago a internet, que está sem internet, que o prefeito não pagou a internet. E você fica aqui, olha só. Era para estar sete horas, 7 horas, que era para começar a dar ficha. Olha só, são dez. Mariana, que está com o exame já há um tempão. Vai marcar para vir aqui hoje. Já vim aqui, não consegui marcar, vem, não consegue, vem, não consegue. Aí a gente vai vir, ah, não está marcando, não está marcando. Aí quando ela colocava para ir marcar, aí quando eu cheguei, eu não consegui mais. Pelo que eu abri o exame, eu acho que teve uma alteração no exame de rim dele. Aí eu estou correndo para a decimata, mas o exame vai ficando bem, e ele está lá esperando. E ele tem diversos problemas. Ele não tem só esse problema, ele tem diabético. Que bom. Aí a médica do diabético, que é notícia, que foi nessa doutora Santos. Entendeu? Aí está lá o exame. E aqui, ué, eu não sei não, porque se for poucas fichas, aí vai marcar para diversos médicos. Mas aí vai só se eu der sorte, que não tiver muita gente na frente para marcar para a decimata, para a decimata. Mas aí está esperando e ninguém está informando nada. Aí o sistema atendido aqui com... de saúde, não. Então, tem um bom sistema, porque quando você trabalha, vai descontando, até ele vai médico. Trabalho seguro, aí vai descontando de pouquinho. Quando tem uma doença, chama médico a casa, médico particular, desconto de médico, especialista, muitos descontos, que aqui vai pagando de a pouquinho. Nós estamos desde 12h10 da manhã aqui, e agora nós não fomos atendidos, já são 10 horas, entendeu? Sendo que a gente já vindo um outro mês aqui, e ninguém falou que eu corrigo o meu sistema. Marcou, aqui ó, dia 12h do nove, que o sistema estava fora. Aí, agora nós voltamos de novo, o sistema está fora. De novo. E eles não resolvem nada. A gente precisa, para ortopedista, a gente precisa, para vários médicos aqui, tem vários pessoal. Eu, 12h10, é 3h da manhã, ela, 12h10, tem o, essa senhora que está aqui, lá, ela aqui, vem para falar, que horas que tem que ser? 3h. Tem muita gente, tem pessoas que dizem isso. Entendeu? É. A UFA que mandou vir para cá, para procurar o niluzito. Porque, eu estou tomando remédia, para evitar de dar, entendeu? Hoje, a manfia, eu estou tomando remédia. Eu estou até agora, porque é vazio. Está consertando aí, o sistema, porque o banheiro não tem. Olha, está parecendo, que ali, parece um computador escrito, que está sem internet. Está sendo que não vai pagar. É, provavelmente. Aí, a UFA veio aqui fora, e falou que estão mexendo lá em cima, no cabo da internet. E nós ficamos, ficamos sabendo, por alto também, que os funcionários, vão ficar sem pagar, até dezembro. O funcionário está aqui. Então, o atendimento está, deixado. A gente aqui, no mês passado, a gente ficamos aqui 10 horas. Até 2 horas. Está aqui, receita. Está aí, um tempão, 3 meses, e não consigo médico. Fala aqui para esperar, outra hora, fala aqui no nele. Fala aqui, para voltar os dias. Entrou no sistema, igual que está hoje. O leite está de férias, a gente fala se o leite está de férias. Eu botei hoje, fica filho, tem tudo, neto, vou botar para o leite, a gente fica aqui. Aí, volta o dia 10. Saiu um pouquinho, à toa, que não estava no sistema, a gente foi lá, na subida, das praias, resolver o negócio, e eu vi. Não cheguei, a gente ia chegar, e foi lá dar almoço, com os netos, para liberar, e vem rápido. Chegou aqui. Eu falei, nós temos que ir, levar até o almoço, ficar aqui de tempo. e ele vai lá aqui comigo, volta o outro dia, e falei assim, não tem hoje, mas ele vai ter o outro dia. Bom, Marconi, nós ouvimos as pessoas que aqui estão, é realmente um drama, uma situação vexatória, e o que eu ouvi também, do pessoal da administração, é que todo esse problema, foi criado, devido a uma peça do sistema, ou seja, o roteador, apresentou um problema, por isso, o computador, não pode ser usado. Eles esperam até agora, a chegada de um novo roteador, e as pessoas que aqui estão, Marconi, disseram que não é a primeira vez, que isso acontece. Então, é um momento preocupante, esse que envolve a saúde, nosso município, e apesar das muitas promessas, e das histórias, do passado, a situação da saúde, continua difícil. E eu fiz imagens também, Marconi, do posto de saúde, de olaria, mais especificamente, da sala de vacinação. Estamos em plena campanha, de vacinação, de multivacinação, dentro do município, de Nova Friburgo, onde muitas crianças, precisam ser vacinadas, crianças recém-nascidas, e de diferentes idades, e aqui, no bairro de olaria, esse bairro tão importante, a sala de vacinação, está fechada. Embora, seja uma bela instalação, ampla, limpa, e, com todos os instrumentos, ela se encontra fechada, desde a semana passada. Tudo isso porque, aparentemente, uma funcionária, não está se sentindo bem, dentro da função, e acabou criando, uma situação envolvendo, os moradores do bairro de olaria, os profissionais, da área do posto de saúde, aqui de olaria, fazendo com que, a sala ficasse fechada. Essa senhora, aparentemente, levou a chave, Marconi, sem autorização, da responsável, e dos responsáveis, pela área de saúde, do município, e as pessoas estão, sem poder, serem vacinadas, aqui em olaria. Todos estão sendo encaminhados, para o centro da cidade, e também, para o distrito de Conselheiro. O telespectador, então, acompanhou, essa matéria, essa abertura, pelo nosso Raul Maxunhama, nosso telefone, 2522 9058, nosso WhatsApp, é o 999-090701, o portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br, lembre-se sempre, Nova TV, é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular, de Nova Friburgo.